Oi pessoal, você é muito bom? Mas olha, eu já fui numa cartomante que me disse que na vida passada eu fui uma princesa egípcia. Essa aí nunca foi princesa egípcia. Na última encarnação ela foi lavradora de café. Mas sabe, eu já fiz regressão. É, voltei três vidas. Em uma eu fui rainha medieval. É. Na outra eu fui Cleópatra. Na última sabe quem eu fui? Carmen Miranda. Essa aí não foi nada disso. Na última encarnação ela foi Carmen. Engraçado, né? Nunca ninguém foi pessoa pobre que tinha que ralar para sobreviver. Mas vamos falar com esse assunto que eu tenho medo de gente morta. Tem que ter medo de gente viva. Eu, hein? Eu não tenho medo nem de gente viva e nem de gente morta. Aliás, eu até falo por eles. Como assim? Uh, vem espírito, vem. Claro que eu tenho medo. Uh, tá baixando o espírito. É a minha deixa. Parem com isso, suas esquisitas. Porque vocês querem saber o que foram na vida passada? E você não foi princesa coisa nenhuma. Na Idade Média, mendigavam pedacinho de pão para comer. E na sua última encarnação, acabou com as mãos Gordier do Café. E você, foi seu pijaminha ridículo. Você matou muitas pessoas. Na sua última encarnação, você vai uma serial killer. Ah, ha, ha, ha! Sacina! Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, ha, ha! Ai, que estranho! Eu sonho que eu estava colhendo café e comendo cereal. Nossa, o que será que significa isso? O que vocês acham, meninas? 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 Menina? E aí, o que diz o evangelho? Está aqui no capítulo 5, item 11. Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Faz sentido. Acho que é bobagem a gente ficar querendo saber quem fomos em outras vidas. O que importa é o que somos e o que fazemos agora. Verdade. Não é? E pode até ser que a gente tenha errado no passado. Sim. Mas o importante agora é seguir em frente. E pra isso é preciso coragem. Coragem. Meninas, e agora? Eu já posso sair? E ahhh! R$! 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 Obrigado.